Rapaziada, neste domingo, dia 2 de abril, você tem o programa Itaparapai Degua diretamente de Barca Arena, com uma super matéria, os bastidores e um pouco do curta-metragem Balneário do Medo 3. Eu te convido a assistir a nossa programação e ver toda essa galera aqui presente e atuando. Tá certo então? Se liga no clima aí! Vem com a gente!